Takezo jazia entre os cadáveres, havia milhares deles, o mundo todo ficou louco, pensou vagamente. Um homem pode muito bem ser uma folha morta, flutuando na brisa de outono. Com essa frase, dita por aquele que viria se tornar uma das maiores lendas vivas do Japão, começamos a história de Miyamoto Musashi. Muitos se perguntam como será o final de Vagabonde. Nesse vídeo você vai ver que talvez ele já tenha sido lançado por Takeri Knoe e você não percebeu. Siga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero todos muito bem meus amigos. Hoje um vídeo diferente trazendo o final, o final verdadeiro da história de Miyamoto Musashi. Alguns quadros já feitos por Inoue que possivelmente contam o que acontece no final da obra de Vagabonde. Além de contar também quais foram os momentos finais da saga de Musashi no livro que foi inspirado, onde saiu a inspiração para Inoue fazer a sua interpretação livre da história de Vagabonde. Então teremos dois finais nesse vídeo muito belos, muito tocantes. Eu tenho certeza que muita gente está curioso com o encerramento da obra que desde 2015 não tem um capítulo novo sendo lançado e não sabemos se vai haver ou não uma continuação desse Arco do Yatos Infinito. Vagabonde é um dos mangás mais belos e densos já feitos. Takahiko Inoue, seu criador, fez parte da grande era de ouro da Shonen Jump com o Slandank e transcedeu seu trabalho quando iniciou a história da adaptação sobre a vida de Miyamoto Musashi. Baseado no épico livro de Eiji Yoshikawa e com uma liberdade criativa própria para mudar alguns rumos. E uma arte que além de um simples mangá, Inoue deixou de ser apenas um mangaka se tornando um artista famoso e de renome. Por conta do seu estilo único, devido a esse sucesso fora das páginas dos mangás, ele começou a rodar o mundo com exposições de sua arte. Infelizmente isso o levou a deixar Vagabonde em segundo plano entrando em ato com a sua obra em 2015. Acontece que talvez ele já tenha desenhado o final da obra em uma exposição e muitos poucos sabem disso. Eu vou mostrar essas artes para vocês, além de mostrar como é também o final do livro onde ele se baseia para compor a sua obra. Então vamos relembrar um pouco a história de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi é um dos maiores e mais famosos guerreiros da história. No Japão seu nome é lendário. Ele é lembrado como um dos únicos espadachins invictos da história, bem como um exemplo de virtude, disciplina e destreza marcial. Sua dedicação ao caminho da espada foi total e absoluta. Ele foi o progenitor do estilo de combate de dupla espada, conhecido como Niten It-Hyu. Sua maior e mais conhecida obra escrita é o Livro dos Cinco Anéis, que é frequentemente mencionada no mesmo fôlego de A Arte da Guerra de Sun Tzu. Sem surpresa nenhuma aqui, uma grande quantidade de literatura histórica surgiu em torno desse personagem desde sua morte em 1645, incluindo o romance de Eiji Yoshikawa e o mangá de Vagabonde. Nessas versões fictícias da história de vida de Miyamoto Musashi, começa com as consequências de uma batalha de Sekigahara em 1600, que estabeleceu de forma conclusiva o demônio do shogunato Tokugawa no Japão e preparou o palco para mais de 250 anos de sociedade feudal. Para quem quer saber qual a proximidade entre o livro e o mangá, pense o seguinte, os grandes eventos são os mesmos, mas os caminhos para eles têm as suas diferenças. A história começa com Takezo Shin-Man, um soldado de infantaria na batalha e seu amigo chamado Matahashi. Ambos se envolvem em uma briga em uma aldeia próxima que termina com Takezo matando vários bandidos. Devido a desavenças, a velha matriarca de uma família, de Matahashi, acaba prometendo buscar Takezo pelo resto de sua vida para levá-lo à justiça. Takezo é capturado então por um monge budista lendário chamado Takuan e depois de algum treinamento na escola e duros sermões, Takezo renasce e se renomeia como Musashi, mudando também seu sobrenome para o de sua aldeia, Miyamoto. Ele se dedica completamente ao caminho da espada, jurando para si mesmo que fará o que for preciso para dominar a si mesmo e a sua arma completamente. A história segue Musashi durante os 15 anos de sua carreira como espadachim, como um honin, enquanto viaja pelo Japão em busca da verdadeira iluminação interior. Falando em iluminação interior, guardem bem o que Musashi buscava porque vamos ver isso em algumas imagens. Mas, sem dúvidas, as melhores partes da história dizem a respeito das impressionantes habilidades de Musashi com a espada e os seus trunfos e fracassos ao longo de todo o seu caminho até a iluminação. Seus maiores duelos são trazidos à vida com grande habilidade e vivacidade pelos autores. Por exemplo, é bem conhecido que Musashi desafiava rotineiramente os maiores mestres das famosas escolas de esgrima de todo o Japão e ele a nunca havia perdido. Com toda certeza, uma das melhores histórias desses desafios é contra a escola Yoshioka, que é representado de forma épica, tanto no livro quanto no mangá. Há outros aspectos da história de Musashi para ler e apreciar também. Ao longo dos seus primeiros anos de estudo e solidão, Musashi é constantemente atacado por dúvidas sobre as suas proezas na esgrima. Ele percebe rapidamente que o caminho da espada é muito mais do que o simples treinamento com uma lâmina. É sobre o domínio total de si mesmo. Desde seu lançamento, o Vagabonde foi uma sensação total, sendo publicado inicialmente entre 1999 até 2014, com um total de 37 volumes. A arte palpável e quase vívida de Inoue deixou muitos fãs carentes de uma conclusão da saga, principalmente sobre o duelo final entre Musashi e Kogiro. Sasaki Kogiro é um personagem de alto nível, de habilidade e carisma muito similar ao de Musashi. Você nunca vai comparar Kogiro como um vilão, mas como um adversário digno e à altura de Musashi. Um lutador surdo que compensa suas habilidades com um nível de técnica nunca antes vista. Apesar do mangá fazer alusão a um confronto entre ambos, um desfecho final é muito aguardado pelos fãs. Os problemas começaram em 2013, quando Inoue começou a se afastar da série. Ele havia iniciado um novo arco, que foi chamado de Pós-Yoshioka. A defesa que eu posso deixar aqui de Inoue é que é muito recomendado ver o seu documentário, para você ter noção de onde vêm seus bloqueios criativos e toda a pressão que ele sofria quanto à obra. Musashi não é qualquer personagem e ele personifica de forma total o significado da vida e o crescimento interior. E esse último arco, onde Musashi passa a se dedicar ao aprendizado e à agricultura, é um entendimento bem diferente da natureza. Mesmo assim não agradou muito os fãs por tomar um rumo diferente do que a história vinha tomando. Mesmo assim é um arco extremamente filosófico, mas sem o desenvolvimento final para ele. Então estamos no aguardo de um arco final. Bom, oficialmente em 2015 o mangá entrou em ato e tivemos uma entrevista da Inoue dizendo o seguinte. Eu realmente não tenho o desejo completo de continuar a série nesse momento, mas eu sei que se eu não trabalhar para finalizar ela, eu estarei com sérios problemas. Mesmo assim a obra requer dedicação de corpo e alma, assim como Musashi fez com o seu caminho da espada. E o hiato se tornou necessário até que todas as minhas preocupações desnecessárias desapareçam. E então eu possa focar totalmente e me concentrar na história. Infelizmente Inoue se tornou um embaixador do basquete do Japão e continua seu tour com suas exposições de arte. Em seu Twitter você verá basicamente coisas sobre basquete e gatos. Mas para você que fica ansioso para ver aí o final da obra, darei aqui duas versões para vocês. Uma é a do livro, onde o mangá foi baseado. E a outra é o que podemos chamar talvez aí de um spoiler dado pelo próprio Takiheki Inoue. Vamos falar primeiro desse daqui. Em 2009, para a exposição de Sendai, Inoue criou uma série de quadros intitulado Nada Mais Nada Menos Que Desenhando o Futuro do Mangá. Essas artes eram uma série de grandes retratos de Vagabonde. Essas obras detalham o resto da história da vida de Miyamoto Musashi. As peças de arte ofereceram um vislumbre de uma forma de como o mangá poderia vir a terminar. Talvez esse seja o verdadeiro final de Vagabonde ou uma representação à parte do final que temos no livro. Eu sei que muitos não gostariam de ver o final em quadros, por mais belos que eles sejam. Eu sei que gostaríamos sim de ler nas páginas do mangá e ter a verdadeira sensação da concretização do caminho da espada. O caminho final do guerreiro e saber se realmente Musashi encontrou a verdadeira iluminação. E agora com vocês as imagens finais de Vagabonde. Na história, depois de uma conversa séria com Fuki, que ressoa profundamente para ambos e seu caminho da espada é posto à prova. Uma bola de luz sai do peito de Musashi enquanto ele está em estado sonolento. Ele recebe muitos visitantes do passado, pessoas importantes. A coisa significante sobre a bola de luz é que ela está cheia de espinhos. E cada um desses convidados do passado, que são especiais para Musashi, relembram alguns pontos da sua jornada e remove um desses espinhos. Quando chegamos ao fim, parece haver apenas um espinho. Aparece ninguém mais, ninguém menos que Munisai, pai de Musashi. Ele aparece e pergunta. Musashi, existe alguma coisa que você ainda quer? Depois de uma linda imagem de um jovem Musashi sério, olhos abertos e decididos, somos mostrados com esta sequência de oito pinturas, uma infelizmente completamente obscurecida na foto. E veja só, elas retratam várias imagens de uma jovem mãe e o seu filho, um adolescente. Esse adolescente é Musashi, negligentemente segurando um boquinha ao seu lado. O boquinha é uma espada de madeira e ele tem um olhar inocente nesses quadros. Ele deixa cair o seu boquinha, o que parece também um espinho em suas mãos. Então você vê alguém o abraçando, era aquela mulher. E essa mulher é a mãe de Musashi. Temos uma transição final com aquela bola de luz, a iluminação de Musashi. Depois aparecemos em uma praia à luz do dia. Então essa imagem e uma pergunta de Musashi ao seu maior rival. Por motivos de curiosidade, Slandank também tem cenas finais feitas em uma praia. Mas bem, pra quem não entendeu a última cena de Musashi Kogiro na praia, segue as cenas finais do livro, um final bem comovente. Kogiro emergiu como o espadachim famoso ao derrotar vários oponentes usando uma Anodachi. Uma espada 20 centímetros mais longa que a Katana, usual por grande parte dos samurais. Propagando também o nome de sua escola chamada Ganryu, o estilo da grande rocha. Ele teria desenvolvido a técnica com a Anodachi para responder ao estilo do seu antigo mestre, Toda Seigen, que utilizava uma espada chamada Kodachi. Uma espada mais curta do que uma Katana. Ele teria deixado a sua academia para fundar a própria, após acabar matando aí o filho de seu mestre em um duelo. Sua espada era tão longa que ele a chamava de Varal. Em alusão à altura do poste que se utilizava para pendurar roupas. E a lenda dizia que ele treinava abatendo pássaros em voo. Apesar do tamanho e do peso dessa arma, Anodachi era levada em suas costas ao contrário de uma Katana que era presa na cintura. A sua velocidade era legendária. Em 1610, o Daimyo Rosukawa Tadaok o nomeou chefe de armas do seu feudo, após ouvir que Kogiro derrotara três oponentes usando apenas um leque. Musashi descobriu a reputação de Kogiro e decidiu ir atrás dele. Acabou sugerindo por meio de um intermediário ao Lorde Rosukawa que organizasse um duelo entre ambos. No dia marcado, Kogiro chegou à ilha de Funajima, próximo ao porto de Shimonoseki. E, escoltado por seguidores, antes do duelo para o qual Musashi está mais uma vez atrasado, ele tem alguns momentos com Otsu. Ela está tão doente, tão doente, pobrezinha. Ela estava soluçando com todo o seu corpo enfermo e invoca uma explosão de força. Ela agarra as mãos de Musashi e grita, Diga, diga que sou sua esposa por toda essa vida. Musashi apenas a sentiu e, devagar e silenciosamente, começou então a puxar um por um os dedos delicados do braço de Otsu. Ele ficou de pé e disse, Musashi, que àquela altura já tinha fama de chegar atrasado aos seus duelos, fez o de costume e desembarcou três horas mais tarde. Além do atraso, apareceu totalmente desarmado, o que ofendeu os seguidores do seu oponente. Porém, durante a viagem, Musashi teria pego um dos remos reservas do barco que pegou até a ilha e esculpido uma espada de madeira mais longa que varal que Kojiro possuía. Quando ele desembarcou na ilha, Musashi ofereceu o primeiro ataque ao seu adversário. Kojiro teria tentado um golpe característico, o seu chamado cauda de pardal. Um golpe de cima para baixo seguido de um golpe no sentido contrário, rápido, preciso e letal. Preciso o suficiente para arruinar o penteado de Musashi. Ele então ergueu a sua espada esculpida e, com um só golpe, matou Kojiro com uma fratura em seu crânio. Uma versão diz que ele teria se esquivado dos golpes de Kojiro até deixar o sol às suas costas, deixando Kojiro momentaneamente cego e aproveitando-se para desferir o golpe fatal. Musashi, que também se tornou mestre das artes como a cerimônia do chá e a pintura, retirou-se para uma caverna após isso, onde ele escreveu-se do erradeiro livro de estratégia chamado O Livro dos Cinco Anéis. Ele faleceu possivelmente de câncer aos 61 anos. Uma curiosidade é que a ilha Funadima, hoje conhecida como Ganryu-dima, é feita em memória a Sasaki Kojiro. Tem um ponto turístico em Shimonoseki, acessível de balsa, onde encontra-se uma escultura em tamanho real, dramatizando o célebre combate entre Kojiro e Musashi. Ele reproduz tão perfeitamente, com tanto realismo, que a própria pegada invertida, que era o segredo do estilo de Kojiro, pode ser vista nessa estátua. É uma espécie de túmulo, onde as pessoas podem rezar por Kojiro. Bem, comecei o vídeo com a primeira frase do romance e agora termino com a última sentença dele. As pessoas não desistem de seus amores e odeiam enquanto a vida dura. Ondas de sentimentos vêm e vão com o passar do tempo. Durante a vida de Musashi, houve aqueles que se ressentiram de sua vitória e criticaram sua conduta naquele dia. Ele se afastou, dizia-se porque temia represálias. Estava confuso, até mesmo negligenciou a administrar o golpe de misericórdia seu maior rival. O mundo está sempre cheio do som das ondas. Os pequenos peixes abandonando-se em ondas, dançando, cantando e tocando. Mas quem conhece o coração do mar a 30 metros de profundidade? Quem conhece a sua profundidade? E com essa frase encerramos o épico, o verdadeiro final de Vagabonde da história de Miyamoto Musashi. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Eu acho fenomenal essa exposição. Quem sabe não vier para o Brasil um dia, onde se intitulou o futuro do mangá com série de artes de Vagabonde. Onde representa talvez o duelo de Musashi e Kogiro. A verdadeira iluminação sendo alcançada por Musashi, onde ele tem que enfrentar alguns pesadelos do seu passado. O final do livro era totalmente tocante. Um duelo entre ambos acontece e Kogiro acaba falecendo. Possivelmente aconteceria isso no mangá também, como vimos nesse quadro, onde os dois se encontram em uma praia para um duelo final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um likezão. Compartilha, chama os amigos aqui para o canal. E é isso aí, fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui. Tchau, tchau.